Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a mais um vlog de prova. Brincadeira. O meu professor, ele percebeu que tem algumas pessoas que não participam das competições tanto por valor quanto por ter um pouco de medo sobre como a prova funciona. Então, essa é uma prova, tipo, interna da interna, se isso faz algum sentido. Mas é uma brincadeira simulando uma prova interna. Então, é... Eu não tô vestida pra competição, porque tecnicamente não é uma competição. Não tem troféu, não tem música. Vai ter música de uma forma bem legal que eu vou mostrar pra vocês. Mas é tudo, tipo, bem mais de boa. Eu vou com o Senhor Fantástico e eu acho que isso vai ser uma experiência interessante pra eu ver se eu já consigo passar em prova com ele. Não vai ter essa de ganhar ou perder, porque hoje ninguém vai ganhar nem perder e nem quem ganhar vai ganhar ou perder. Então, vai ser bem tranquilo emocionalmente para todos. Antes da prova começar, o nosso professor juntou todo mundo tanto pra acalmar quanto pra levantar o ânimo do pessoal. E isso que ele fez foi bastante importante pra todo mundo ficar um pouco mais calmo com a prova porque tem muita gente que nas provas internas tem o problema de ficar muito nervoso. E eu mesma com as duas últimas eliminações que eu tive com o Fantástico já tava um pouco nervosa também com medo até de não conseguir fazer o percurso, sabe? Essa era uma das minhas maiores preocupações de errar demais, cair, refogar. Não sei porquê, comecei a ter essa ansiedade. Então, ajudou bastante todo mundo a ele ter feito isso. O reconhecimento de percurso. Esse percurso foi armado pelo professor Ezequiel e com certeza era um dos percursos mais desafiadores, mais complexos e mais técnicos que eu já fiz em toda a minha vida. Tinham coisas ali que a gente raramente via nos treinos e foi bastante interessante fazer essa pista porque vocês vão ver como que foi minha performance nela. aquecendo o Fantástico, dando saltinhos ali. Eu percebi que ele tava bem, ele tava normal, ele não tava com uma personalidade diferente embora era um dia meio que de semi-prova, né? E eu percebi que ele tava tranquilo. Então, o nosso aquecimento foi bom. Não tem muito o que eu dizer sobre o aquecimento. Vocês podem ver que ele ficou um pouquinho encapotado, mas coisas de Fantástico, normal. Quando eu entrei na pista, vocês vão ver que eu vou enrolar pra caramba porque eu entrei e eu entrei e eu estava nervosa. E aí, como não era prova, eu não tinha tempo, eu não tinha fotocélula, eu falei, quer saber, eu vou andar, eu vou mostrar os obstáculos pro Fantástico, eu vou ver o que ele acha e eu vou aproveitar e eu vou me acalmar também. Só que o meu professor, ele tava lá no meio da pista. Então, ele me ajudou bastante. A gente passou uns dois minutos conversando. Eu não lembro direito, não consigo dizer pra vocês que eu lembro exatamente o que ele tava falando, mas ele tava me lembrando de respirar. E uma coisa bem interessante sobre esse percurso é que eu não tava preocupada em fazer falta, refogar, eu só queria passar ele. A gente tem esse obstáculo que eu tô passando do lado agora, que é uma testeira, e assim, eu sabia que ela ia cair, né? Foi a minha única falta durante o percurso, mas era uma testeira bem delicada, então eu realmente não tava preocupada com falta, porque esse obstáculo, ele quase que foi feito pra cair. Era um obstáculo preto, e do ângulo que a gente ia pegar, nem eu conseguia ver ele direito, quem dirá o cavalo. Bom, conforme ele foi conversando ali comigo, eu falei tipo, bom, vamos fingir que é um treino, vamos fazer esse percurso aqui, tudo que você sabe, é isso. Eu também não lembro o que eu falava pro meu professor, então eu não consigo narrar aqui pra vocês como foi essa conversa, mas eu lembro que quando o professor Ezequiel entrou na pista, ele falou, aqui no 3 é um ponto principal de refugio, e no duplo também, então você precisa entrar com o ritmo. Quando ele falou isso, eu falei, eu lembrei do dia 14 e do dia 16, eu vou tentar replicar o que eu fiz naquele percurso nesse. E bom, agora fiquem com a minha pista. E bom, agora fiquem com a minha pista. E bom, agora fiquem com a minha pista. Aê, Alô, Liz! Aê, Alô! 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 Depois que a gente fez o percurso, eu fui esfriar o queridíssimo Godzilla, que vocês provavelmente já viram aqui no canal. eu nunca tinha subido em cima dele, então eu tava dando umas voltinhas, tava me sentindo super alta, ele foi super calminho comigo. E aí, Alô! Aê, Alô! Aê, Alô! Aê, Alô! Aê, Alô! Alô! Aê, 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 Alô! Como eu chamo, né? O cavalo foi pocoque, 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 pocoque. Ele não puxa, não arrasta, não corre. Ainda bem, porque um cavalo desse tamanho eu não ia conseguir segurar. Ao mesmo tempo que eu também senti que eu não tenho perna pra fazer esse cavalo ter ritmo suficiente pra saltar, sabe? Eu queria montar um cavalo desse porte justamente pra saber se eu me daria bem. E não seria com o bonito. Assim, eu acho que eu ia demorar bastante pra formar um conjunto com um cavalo como o bonito. Nesse momento aí eu consegui deixar ele um pouquinho mais amplo. Nossa. Muito bom. E no final, vocês vão ver aí que já tá, tipo, já tá sem sol, já tá escurecendo. Acho que era umas quatro e meia. A minha mãe pediu pra eu fazer uma última parte do galope pra ela filmar. E depois do bonito, eu também esfriei a lataya. Nunca tinha montado a lataya na vida. Ela é uma égua que salta altíssimo também. Já vi ela fazer provas de 1,25. E aí vocês conseguem ver que ela é uma égua bem menorzinha que o bonito, né? Mas tem força. Hoje não é a prova oficial. E vocês perceberam esse clima de 2016? Porque não tinha muita gente aqui, né? Aí ficou esse clima de 2016, onde você fica de casquete lá perto da pista de distensão e consegue montar os cavalos. Então, né? Foi isso que eu fiz. Eu pensei, por que não? Aí, ó. Falar um tchauzinho agora pro Ricardo. Porque a gente já vai embora e falar tchau e agradecer mais uma vez a minha coisa maravilhosa. Fantástico. Não tô comendo o capacete, tá? Só o seu feno já é o suficiente. Porque hoje, finalmente, a gente conseguiu terminar um percurso em prova. E assim, era o percurso mais difícil que eu já fiz na minha vida. E eu fiz com ele. Só que na hora que você tá saltando... Essa é uma coisa que eu gosto muito das pistas do professor Ezequiel. É que na hora que você tá saltando, o percurso é muito legal de saltar, sabe? Parece as pistas do Star Stable. É muito legal. É tudo sinuoso. E eu acertei todas as distâncias e acertei todos os lances nas linhas. Eu entrei super nervosa e depois me veio aquela sensação de que eu fiquei calma depois que eu saltei o número 1. Porque eu me lembrei muito daquele meu treino do dia 14 e do dia 16. Que eu tava bem confiante e foi a minha melhor performance com o Fantástico. Então, aquilo e lembrar daquele treino foi basicamente o que eu precisei pra conseguir fazer essa pista hoje. Se eu não tivesse feito aquele treino e feito, por exemplo, aquela linha de 3 lanças que eu gostei muito de fazer, eu não teria conseguido fazer a linha de 4 hoje. Gente, a falta, como eu falei pra vocês, eu não tava ligando. Aquele obstáculo, ele tava meio que invisível, né? Era uma testeira super fininha. Então, tipo... Ah, não foi muito nem culpa minha nem culpa do Fantástico. Ele meio que não viu, sabe? Quando ele bateu, ele deve ter pensado... Poxa, tinha alguma coisa aqui? Então, eu não tô literalmente ligando pra falta agora. Mas é isso, gente. Muito feliz com a minha performance. E esse daqui foi um treino do treino do treino pra prova. Agora, em duas semanas, a gente vai ter a segunda etapa da Copa HS. E eu vejo vocês lá. Encerrando oficialmente. Porque eu esqueci que eu tenho que encerrar um vídeo. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E é isso. Um beijo pra todo mundo. Porque eu tô com as mãos ocupadas. Eu não consigo mandar beijo. Até o próximo vídeo e... Tchau, pessoal.